Bom dia, gente! Tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Aqui está tudo tranquilo. Estou mudando as capas das almofadas, colocando as cores que eu uso durante o ano, que é o tom dos pastéis. E depois eu mostro como ficou pra vocês. Estou fazendo uma faxina na casa. Hoje é sexta-feira, vai ficar tudo limpinho, fim de semana. E durante a semana eu gosto também, mantenho a limpeza. E aqui eu vou mostrar pra vocês como ficou com as capas que eu fiz já faz algum tempo. Porque esse tecido também é igual as minhas louças. Essa manta também fui eu que fiz. É regue quilte, eu adoro. É igual a cortina, as almofadas. Aqui tem essa outra. Aqui no sofá branco também tem os florais, combinando com as minhas louças. Fiz também aquela manta ali atrás, que está dobrada. Aqui nesse banco. Tirar um alterador. Também fui eu que fiz. Essas almofadas e eu troco durante o ano. As almofadas eu troco na Páscoa, tem o tema de Páscoa também. E já que eu faço, eu tenho bastante almofadas que daí durante o ano eu vou trocando na casa. Não fica sempre as mesmas. Eu troco. Troco a decoração. Passa a outra nesse cantinho. Eu ainda estou limpando, trocando algumas coisas. Vou mostrar só um pouquinho, outro dia eu mostro melhor. Ali, latinhas. Minhas garrafinhas térmicas. Tudo floralzinho, como eu amo. Tudo em tons pastéis. Tá o aspirador, que ainda estou limpando, gente. Essa também já coloquei esse trilho floralzinho, bem delicadinho. Tchau, tchau, tchau. Coloquei roupa pra lavar. Não está enxaguando. Um carmaciante. O cheirinho tá vindo aqui. Não está enxaguando. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Bom, gente, por hoje é isso. Vou parando por aqui. Obrigada por assistir o vídeo. Até o próximo. Tenha um bom final de semana. Beijos! Beijos!